Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez continuamos aí com a saga do War and Order. Dessa vez eu vou apresentar um pouquinho do desenvolvimento da comitinha nova que a gente criou, como é que tá a aliança, como pegar o gift code, que muita gente tá na dúvida de como é que pega, como é que funciona o jogo e te dar algumas dicas para o início da sua conta, caso você quer começar agora ou se você quer saber se você já começou e tá indo tudo certo na sua conta, tudo aqui. Então bora lá, não tem vinheta ainda para o War and Order, então vamos direto. Mas você se inscreveu no canal? Porque a vinheta, eu lembro, porque eu tenho que falar de se inscrever, dar o like, faz isso para poder chegar... Isso, bora lá. A primeira coisa, vamos descobrir como é que você pega o seu gift code, né? Aqui você vai entrar no seu perfil, troca de presentes, você vai digitar aqui, drama queen, gente, drama queen, simples, faço assim. Eu já peguei o meu, então não vai tá aqui, mas é só escrever drama queen, que eu tenho certeza que o editor vai colocar bem grande aqui. Drama queen também vai tá no comentário fixado e aqui na descrição, o gift code. É, esse gift code só vai valer se você criou a conta a partir do dia 27, que foi quando a gente começou. Se você criou a conta antes disso, não vale. Por isso que eu falei para vocês baixarem o jogo com o link aqui na descrição, só quando eu anunciasse para vocês terem acesso ao gift code. Agora vamos dar uma olhada como é que tá nossa aliançazinha, que a gente criou, né, antes de ontem, não tem nem dois dias aí na aliança, a gente tá crescendo bem. No reino, a gente acabou dando azar, a gente pegou um reino meio forte, mas a gente tá agora exatamente na posição 20. A gente começou lá no 80, quando a gente criou, a gente já conseguiu em dois dias subir para 20 e estamos subindo, o pessoal tá desenvolvendo bem. E como é que o pessoal tá fazendo para desenvolver? Qual que é o ponto principal para o desenvolvimento? Deixa eu dar aqui, pegar mais um pouquinho de poder. Primeira coisa é o seu castelo, o castelo é a coisa mais importante para você dentro do jogo. Então, você vai fazer primeiro ele e os pré-requisitos dele. A gente já conhece isso aí, já é de praxe dos jogos, a gente já sabe como isso funciona. Então, seu castelo é a prioridade para você desenvolver. Fora isso, o jogo vai te dar várias facilidades. Quando eu tô online, né, quando eu vou ficar muito tempo online, o que que eu faço? Eu pego essas estruturas aqui, os pontos de treinamento, áreas de treinamento, as tendas médicas, técnicas que são muito rapidinhos para você desenvolver. Então, vou até upar aqui para vocês verem, 33 minutos para desenvolver. Como o pessoal da Aliança também fica online, agora tem pouca gente, porque a gente vai começar live daqui a pouquinho, o pessoal volta. Mas a gente tem quatro pessoas online aqui, então já tem quatro ajudas garantidas. Mas o pessoal entra várias vezes, a gente consegue ver aqui, ó, quando foi que a última vez que os membros entraram, ó, 30, 40 minutos. A gente consegue, no máximo, alguém que, tipo, tá trabalhando, não entrou. Mas veja, o pessoal entra toda hora no jogo. Então, você consegue muitas ajudas, né? É muito raro você ver alguma pessoa que tá mais de 3, 4 horas fora do jogo. E quando fica muito tempo fora, a gente acaba renovando a Aliança para entrar gente que tá ativo, para realmente ajudar o pessoal a desenvolver. Então, isso tá ajudando bastante o desenvolvimento do pessoal. Fora isso, além do desenvolvimento, né, de ter ajuda com as ajudas, né, para desenvolver, você desenvolver essas estruturas é muito importante. Hoje, a gente já teve uma leve ameaça, né, o pessoal começou a escoltar a gente. E caso, por exemplo, haja um ataque à cidade, o que que vai proteger? Aqui, a capacidade de hospital, ela não é definida pelo nível do seu hospital. Você consegue aqui, né, aumentar um pouquinho a capacidade de hospital, mas o que vai realmente definir quanto de tropa cabe no seu hospital é o nível das suas tendas médicas. Então, quanto mais você evolui as suas tendas médicas, mais espaço você tem no hospital. Então, caso ocorrer um ataque, é isso que vai se salvar das suas tropas. Então, ai, fui dormir, não subi o escudo e alguém me atacou. Então, você precisa ter as tendas médicas evoluídas. E um segundo ponto aqui também é as áreas de treinamento, porque as áreas de treinamento são que vão determinar o máximo de tropas que você vai recrutar por turno. Então, por exemplo, no momento, vou aqui pegar os meus magos que terminaram de treinar, eu consigo treinar 415 unidades. Veja, ó, aqui tá nível 6, 415. Nesse aqui que tá nível 5, também vai ser 415, porque o nível dos endos de treinamento não determina quantas tropas eu consigo treinar, e sim o nível das tropas que eu consigo treinar. Aqui, eu consigo treinar nível 2 e aqui eu consigo também nível 2. Preciso aumentar mais um pouquinho. Se eu subir mais um nível, por exemplo, eu consigo passar as minhas tropas pro nível 3. Então, eu consigo treinar nível 3 também. Então, essa é uma outra estrutura que você tem prioridade pra desenvolver, pra que você possa aí treinar tropas de nível mais alto e mais fortes também. Então, é uma outra forma de você conseguir desenvolver mais. As pesquisas também são um ponto-chave no desenvolvimento da sua cidade. Por quê? Elas é que vão, por exemplo, ver qual o máximo de recurso que as suas tropas vão conseguir coletar no mapa. Elas vão aumentar o dano que as suas tropas fazem. A gente já conhece, mas o mais importante, e que muita gente acaba negligenciando, é a quantidade de marchas que você consegue tirar da sua cidade também é definida pelas suas pesquisas. Então, você tem que melhorar suas pesquisas pra poder tirar mais tropas da sua cidade. A sua besta também precisa ser muito bem desenvolvida. Eu já consegui levar a minha pro nível 7, tá? Já tá com as duas habilidades desbloqueadas. E, pra isso, eu utilizei aqui os eventos do jogo pra me ajudar. Tem esse centro de informações aqui, que esses pergaminhos você consegue ir coletando, matando bestas e várias outras formas, né? Esses pergaminhos aqui iniciais. Eu usei eles pra comprar XP da minha besta e aumentar o nível da minha besta nesse início do jogo. Que, aumentando o nível da minha besta, eu já consegui também completar alguns outros eventos, esse aqui, principalmente. Consegui mais XP, consegui mais recursos. Então, um evento vai contribuindo com o outro. Então, sempre dá uma olhada nos eventos pra ver o que que tá faltando você completar pra conseguir mais prêmios, pra conseguir mais recursos, pra conseguir mais aceleradores, pra desenvolver a sua cidade. No momento, um dos grandes problemas que a gente tá tendo aqui com o pessoal da Aliança é que eles não doam pra tecnologia da Aliança. E a doação pra tecnologia da Aliança é crucial pro desenvolvimento da Aliança dentro desse jogo. Por quê? Pra você construir os edifícios da Aliança, né? No caso, as bandeiras da Aliança, você precisa dos pontos da Aliança que você consegue lá na pesquisa. Quando o pessoal não doa pra pesquisa da Aliança, você não consegue os pontos, não consegue construir as bandeiras e não expande o seu território. Sem expansão do território, você não consegue participar de muitos eventos de Aliança. Vou até colocar aqui uma bandeira, pra vocês verem que ele não vai deixar, porque ele vai falar que eu não tenho crédito suficiente. Confirmar? Não. Preciso dos créditos e o pessoal não tá doando pra tecnologia da Aliança. Então, algo que a gente tá fazendo é, a gente consegue ver, né? Obviamente, quem tá doando e quem não tá. Então, aqui no... Classificação das doações. Então, de tempos em tempos, eu dou uma olhada aqui. Obviamente, pro pessoal que entrou há pouco tempo, é... que nem esse rapaz aqui acabou de entrar, essa aqui também, acredito eu que acabou de entrar. Se eu não me engano, esse aqui, eu não sei se ele acabou de entrar ou não. Pessoal que acabou de entrar, a gente não cobra, porque tem um tempo até você poder começar a doar pra tecnologia da Aliança. Mas o pessoal que tá com doação baixa, e a gente tá precisando de espaço, tem mais gente querendo entrar, a gente tira da Aliança pro pessoal poder contribuir. porque a ajuda da... a tecnologia da Aliança é algo que é muito importante pra gente conseguir expandir o território. A gente já tá começando a ser cercado pelas outras Alianças aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí, moço. Não vou conseguir construir aqui. A gente já tá começando a ser cercado. Aqui já tem uma Aliança do nosso lado. Do lado de lá também tem Aliança. E se a gente não pegar território logo, eles vão pegar. Se a gente não pegar, eles vão pegar. Então a gente precisa expandir o nosso território antes que os outros expandam o deles, e aí a gente fique sem nada. Além de que tem alguns eventos que são cruciais pro desenvolvimento da Aliança também. Por exemplo, o ataque do teste de demônio. Que a gente ainda não consegue fazer por falta de território da Aliança, que também é importante pra isso. Então tudo isso são pontos pro nosso desenvolvimento, que no momento a gente tá tendo problemas. A gente tá aí testando o jogo, a gente tá desenvolvendo. O pessoal tá se divertindo bastante. A gente fica conversando o dia inteiro no chat do WhatsApp. Pessoal, pra quem entrar na Aliança, né, vier jogar com a gente e entrar na Aliança, não se esqueça que esse aqui é o finzinho lá do WhatsApp. Então você tem que colocar o www, WhatsApp, pipi, barra. Aí isso aqui você cai direto no nosso grupo do WhatsApp, pra poder estar em contato com a gente mais fácil. Então, ai, que nem esse rapaz aqui começou a ser atacado. Ele tava longe do território, mas eu avisei lá, ó. Tem um rapaz nosso lá que vai ser atacado. Eu conversei com o rapaz pra ele vir pra perto da Aliança. Que ele é um gringo que foi super simpático pra entrar na Aliança. Então, eu expliquei pra ele como é que fazia pra teleportar. Ele veio pra cá. E agora vamos ver quando é que ele vai apagar o fogo da cidade dele. Porque ainda não fez. Então, assim, o desenvolvimento tá sendo muito legal. Se vocês quiserem jogar com a gente, ainda dá. Porque tá bem no iniciozinho. A gente criou uma segunda Aliança. Porque essa aqui tá quase sempre cheia, né. Então, é a LDB. Então, vocês podem aplicar na LDB. Se vocês quiserem jogar junto com a gente. Que daí a gente tem duas Alianças. Pra poder expandir o território. Pra poder lutar junto. E a gente já tá até conversando de, talvez, criar uma conta num novo mundo. Depois que a gente pegar certinho o jeito da coisa. Pra poder desenvolver legal mesmo a conta. Mas eu tô curtindo bastante. Eu acho que vocês também vão curtir muito o jogo. Ele é bem simplesão de jogar. A gente tá tendo várias lives. Então, vocês também podem tirar dúvidas durante as lives que a gente tá fazendo do jogo. Eu tô curtindo. E o pessoal que tá jogando junto com a gente. Deixa aqui no comentário se vocês estão curtindo o jogo ou não. Não se esqueçam que, se vocês querem baixar o jogo. O link pra baixar tá aqui na descrição. E de pegar o presentinho de início do jogo. Pra ganhar uns aceleradores e recursos. Pra iniciar aí, já na frente. Deixa eu melhorar aqui a minha tecnologia. Nesse meio tempo. Ah, eu não falei dos golems, né? Quando você chega no nível 10, você pode começar a recrutar golems aqui. Você clica em recrutar os golems pra eles defenderem a sua cidade. Então, os golems, eles não saem da cidade. E eles ficam aqui só pra defender. Então, se um atacante vem atacar a sua cidade. Eles são a sua primeira linha de defesa. Então, você precisa sempre estar recrutando golems aí. Pra ajudar a sua cidade. Tem muita coisa que eu ainda não mostrei. Tem aqui a conjuração. É, do... Que você vai conjurando os artefatos. E várias outras coisas. Recomendo que você só conjure quando você juntar 90. Né? Pra você economizar. E que é um descontinho. Quando você abre vários. Aqui nesse jogo, abrir vários é uma vantagem. Porque tem desconto. Né? Abrindo de 1 em 1, você vai gastar 100. Pra conjurar 10 vezes. Aqui, se você conjurar 10 vezes com isso aqui. Vocês entenderam, né? Tem desconto aqui. Então, sempre deixem juntar um pouquinho. E assim. Tá sendo uma experiência muito boa jogar com vocês. Eu tô gostando. Né? Agora. Deixa eu ver aqui. Descobri onde eu coleto. Mas eu tô farmando. Não tô na... Tô farmando. Mas nas tropinhas eu mandei farmar. Não vai dar pra participar desse... Desse realizinho, não. Mas é isso, gente. A gente ainda vai falar muito. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nas pesquisas. Vou aprofundar um pouquinho mais nas estruturas do jogo. Trazer mais tutoriais sobre ele. Como passar os níveis dos minigames, né? Por exemplo. Eu já tô aqui refazendo, né? Que eu já tinha feito antes os níveis disso aqui. Em live, provavelmente eu vou mostrar isso aqui. Que é muita coisa. Mas esses aqui, muita gente tá pedindo tutorial separado dos níveis do... Desse daqui. Então eu vou fazer tutorial separados pra esses níveis aqui. O outro eu vou fazer em live porque eu acho ele mais simples. Mas se vocês acharem que é necessário, eu também faço tutorial de como passar os níveis do... 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 Do batalha dos castelos. Pera aí. Esse aqui. Ataque armado, quer dizer, né? Batalha dos castelos é o outro. Deixa eu aumentar aqui a força do meu exército de novo. Beleza. É isso. Que o vídeo tá ficando longo porque eu vou me empolgando falando do jogo e esqueço. Um beijo pra vocês e até mais.